Oi, oi pessoal, tudo jóia? Aqui é Jane Bela do Blog da Bela Oficial e hoje nós vamos falar sobre papéis. Muita gente me pergunta, Bela, qual o papel que eu devo utilizar para fazer cartonagem? Cartolina, eu posso utilizar para fazer cartonagem? Bom, e nesse vídeo você vai tirar todas as dúvidas, a partir de hoje você vai saber exatamente o que você deve utilizar. Bom, o papel que você deve utilizar para fazer cartonagem são os papéis de massa tingida. Bela, mas papel tem massa? Tem, papel tem massa. Eu não sei se você já observou, mas tem alguns papéis que na hora que você rasga, a parte de dentro o miolo é branco. Então, se o miolo é branco e a parte de dentro é de outra cor, é porque ele não tem a massa tingida. Então, a gente deve utilizar o papel com massa tingida. Bela, por quê? Porque senão, na hora que você for fazer o acabamento, tá vendo essa caixa aqui, ó? Na hora que eu virar aqui, se eu não utilizar o papel com massa tingida, ele vai ficar aparecendo aquele branquinho aqui, tá? O mais conhecido, assim, o papel mais conhecido é o papel da Color Plus, que tem o fabricante Fedregone. Bela, mas só tem a Color Plus? Não, não existe só a Color Plus e nem existe só a Fedregone com fabricante de papel de massa tingida. Tem também o papel da Criacor, certo? Que também tem a massa tingida, certo? Eu tenho aqui, ó, um mostruário, certo? Pra mostrar aqui pra vocês, só pra te dar uma ideia. Na Color Plus, a da linha Color Plus, que é da Fedregone, a gente vai encontrar vários tipos de papéis. Tem o papel fosco, tem os papéis metalizados, tem os papéis telados, tem os papéis com vários detalhezinhos, entendeu? E todos esses, ó, tem aqui, ó, Constellation, tem também o Marcate, tem a linha Color Plus, que é, né, que eu falei pra vocês. Tem a linha da Pop Set, bom, então, cartolina não tem a massa tingida, certo? E um papel que muita gente me pergunta também é o Color Set. Color Set não tem a massa tingida, tá? O que tem a massa tingida é o Pop Set, que às vezes eu até me confundo, mas é o Pop Set que tem a massa tingida. Além desses papéis daqui da Fedregone, eu sempre me atrapalho com esse nome na hora de falar rápido. Tem essa marca aqui, ó, essa marca Pindora, é uma marca simplesmente perfeita, eu gosto demais. Ele tem um leve telado e as cores são, assim, perfeitas. Tem uma marca também, tem um fabricante também que produz a linha Curious Metallics. Nossa, os papéis são maravilhosos. A esse gold, rose gold, tem uns papéis metalizados lindíssimos, elegantérrimos. Bom, e deixa eu mostrar aqui pra você, essa daqui, ó, é a nova linha, a linha Candy da Color Plus. Linha Candy, que tem umas cores novas e, assim, bem lindas. Então, agora você já sabe qual papel que você deve utilizar pra fazer cartonagem, papel com massa tingida. Qual papel mais conhecido e que muita gente acha que só existe ele, Color Plus, mas não existe só ele, tá bom? E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. A partir de hoje você não vai mais esquecer disso, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se esse vídeo foi útil pra você, não deixa de compartilhar, deixa aquele like, assim, se inscreve no canal pra poder dar aquela força, tá bom, ó? Beijo da Bela e até o próximo vídeo. Tchau!